Salve, salve, Stalkers! Após o lançamento do primeiro trailer de Stalker 2, eu juntei o máximo de informação possível. Essa análise está atrasada, mas mesmo assim, vale a pena compartilhar, já que contém coisas bem interessantes que podem ligar um detalhe ao enredo do novo Stalker. Bom, eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! No dia 23 de julho de 2020, saiu o primeiro trailer de Stalker 2, no evento do Xbox Gaming Showcase. Uma das principais características do anúncio foi que o jogo será lançado para PC e será um exclusivo do Xbox. De acordo com algumas informações, mais uma vez nos permite afirmar que Stalker 2 será lançado em 2021. Isso é evidenciado por uma mensagem na conta oficial do Twitter da Xbox. Embora essa data inicialmente tenha sido parte de uma cifra que já foi decodificada, ela mostra que Stalker 2 vem até o final de 2021. Eles conseguiram manter o trailer em segredo até sua publicação. E por falar em segredo, vamos encontrar algum no trailer do Stalker 2? Vamos à análise. Na primeira cena, estamos em uma sala, que por sinal, pode ter relação com algo que foi descoberto no site da empresa. Você se lembra do código Morse que foi encontrado na música que tocava de fundo? Essa primeira parte pode ter relação com o Stalker que mandou o código. A mensagem dizia Abre aspas Eu não sei se alguém me ouve, mas isso não importa. Eu me acostumei com a solidão. A zona faz sentido para tudo. Eu tenho que esperar. Fecha aspas Ou ele passou muito tempo nessa instalação sozinho, ou ele ficou preso aqui, nesta sala. Há também algo mais. Na parede, à esquerda, parece ter algo escrito. Quando nos aproximamos, parece estar escrito algo como Vivemos uma vez. A princípio, pensaram também que era... Um dia. Em relação ao código Morse, mencionado anteriormente. A boa e velha zona de Pripyat. O que podemos afirmar é que Pripyat vai estar de volta. Embora eu esperava que ela estaria mais civilizada, depois que Strelok e Degdarev a visitaram. Mas parece que a cidade está despovoada e abandonada. Mas na real, nada de incomum. Afinal, quanto mais ao norte você vai, mais perigoso fica. Uma das coisas que marcou a série foi a atmosfera, que por sinal, ficou muito mais sinistra. E é isso que estávamos esperando. Afinal, é por isso que os jogadores amam tanto a série. De qualquer forma, sabemos que Stalk 2, em alguns mapas, vai ter algumas alterações. A localização da roda gigante mostra que, talvez, não vamos encontrar um estádio atrás dela. Mas sim, os prédios que lembram aqueles que realmente estão em Pripyat. Na mesma cena, podemos ver um grupo de mutantes passando próximo à roda gigante. Dizem que pode ser os gatos ou mesmo os pseudogs. Também existe uma hipótese de ser um novo mutante. Bom, o que você acha que é? Outra coisa é que, nessa cena, podemos ver quatro barris vermelhos, que podem ser combustível. Um tanque e pneus espalhados. Isso pode ser um local de reparo de veículos de alguma facção. Monólitos, militares, ou mesmo uma nova facção. A próxima cena é claramente algum tipo de entrada para algum laboratório subterrâneo. Porém, nenhum do que vimos na trilogia. Embora as luzes vermelhas no teto lembrem o subterrâneo de Agropon, em Stalker Shadow of Chernobyl. A luz amarelada no final do túnel mostra que parece ter relação com uma cena que vai aparecer no trailer mais à frente. Ainda nessa imagem, podemos ver algo que parece uma caixa de comunicação a longa distância. Você, vê mais alguma coisa nessa cena que eu deixei passar? Deixe nos comentários. Estamos em Pripyat novamente. Desta vez, podemos ver um artefato que lembra um pouco Fireball, à primeira vista. Mas isso pode ser um novo artefato que flutua. Alguém lembra se na trilogia existia artefato que flutuava? Na mesma cena, podemos ver um brilho azul que pode sinalizar a chegada de uma emissão. Ou também pode ser uma anomalia elétrica. Bom, lembra que na primeira cutscene de Stalker Clear Sky, quando os animais e os mutantes corriam, era por conta da emissão? Agora, olha o brilho azul que pode ser uma tempestade chegando ao fundo. Isso pode ser uma emissão. Consegue imaginar como ela vai estar em Stalker 2? Avançando por a cena, podemos ver o mesmo brilho azul e também mutantes que parecem estar fugindo desse clarão. Desta vez, podemos ver que são cachorros cegos. Na trilogia, quando ativamos as anomalias, os objetos próximos não eram afetados. E muitos nem sequer criavam poeira. Mas, pelo que podemos ver nessa cena, ao ativar uma anomalia, ela pode afetar outros objetos próximos. Muito tops! Nessa cena, podemos ver um pôster do filme Stalker de 1979. Produzido por Andrei Tarkovski. Uma grande homenagem, hein? Esse filme, para quem não assistiu, foi de grande inspiração para o jogo Stalker, Metro, Will to Live Online, entre outros jogos. Eu fiz um vídeo falando de obras que inspiraram o jogo Stalker. Dá uma olhada lá que deixei um presente para vocês na descrição. Nessa cena, podemos ver uma nova anomalia que parece estar relacionada com o final do trailer. Bom, a anomalia se contrai e se expande. Ela puxa os objetos próximos em sua direção e os esmagam. Também é importante notar que, no centro da anomalia, tem algo como o seu núcleo. Talvez um artefato. Ou um ponto fraco para desativar ela. O que você acha dessa anomalia? Foi perguntado se essa anomalia faria isso mesmo, ou se era apenas por causa do trailer. A empresa falou que sim, a anomalia fará isso mesmo. Como eu tinha falado no vídeo anterior das perguntas e respostas de Stalker 2. Essa anomalia pode ser uma evolução das antigas, porque ainda não sabemos em que ano o Stalker 2 vai se passar. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Chegamos em uma parte bem interessante. O local onde começamos nossa jornada em Stalker Shadow of Chernobyl. Como mencionei no vídeo anterior, alguns mapas da trilogia estarão de volta. A Vila dos Novados, depois de uma repaginada, ficou muito top. Analisando o cenário, podemos ver a caixa de loot azul. A mesma que me trollaram em live. Aquele quarto no subterrâneo, mas ao fundo, em uma casa verde, tem uma placa escrito que parece ser Shevchenko 95. Isso pode ser uma homenagem ao poeta ucraniano, Shevchenko Taras Grigorovich. Ao fundo, muitas árvores cresceram. Tem muito mais do que na trilogia, o que sugere que Cordon cresceu muito, desde nossa última visita. Talvez, essa seja a cena mais intrigante. Uma nova instalação com os experimentos em andamento. Como observamos anteriormente, aquela entrada do túnel pode ter relação com esse laboratório, por conta da iluminação das duas cenas. Essa instalação lembra um pouco do laboratório Sheer 16, mas apenas em termos de design geral. No Sheer 16, tinha um grande cérebro e alguns níveis ao redor. Aqui, definitivamente, temos mais níveis e cápsulas ovais. Agora, vamos dar uma olhada no topo. Parece que toda a instalação está a céu aberto. Avançando um pouco mais a cena, podemos ver de perto uma dessas criaturas. No lado esquerdo do frasco, está escrito Yellow 11 SN 233. Lembrando que o número 233, no decodificador do hotel em Pripyat, era a última parte da cifra de 2020. Uma outra hipótese é que não se trata de amarelo, mas sim de outubro, em ucraniano. Supondo que esse seja o caminho, obtemos outubro 11. E se olharmos no calendário de eventos de Chernobyl, descobriremos que em 11 de outubro de 1991, houve uma falha, mas especificamente um incêndio na turbina do gerador de energia. Que danificou, entre outras coisas, o telhado da sala de máquinas. Os bombeiros participantes da ação receberam doses de radiação ligeiramente superior às normas. O governo ucraniano decidiu fechar o reator número 2. Ainda no mesmo frasco, agora no lado direito inferior, encontramos algo escrito, o que pode ser um poema. Está escrito algo como, abre aspas, A jovem Catarine não deu ouvidos, as palavras de avisos de seus pais. Apaixonou-se de todo o coração, esquecendo todo mundo. O pomar era o ponto de encontro deles. Ela foi lá à noite, para conhecer seu belo moscovita. Além disso, a criatura na cápsula parece ter sido surpreendida por algo. Talvez pelo poema, já que é uma imagem espelhada. Foi escrita como se fosse diretamente para a criatura interna. Agora vamos para a última cena. Estamos no mapa onde se encontra o radar Duga. Em Stalkyckle Sky, o radar se encontra em Limansk, em uma área montanhosa. Coisa que não aparece no trailer. O que podemos ver é que Duga agora está em uma floresta. Isso indica que os mapas da trilogia que voltarem, passarão por poucas ou muitas mudanças. Ao descer a câmera, nos deparamos com um Stalker. Não é Strelok e não é Scar. A empresa disse que era o herói da zona. Também houve especulações de que poderia ser uma mulher. A empresa não confirmou e nem negou nada. Será que foi ele que mandou os códigos Morse? Existe um número nas costas do personagem. 23 barra 2. Isso pode indicar uma data. Dia 23 de fevereiro. Mas também podemos dividir 23 por 2. Que dá 11,5. Será que tem algo dia 11 de maio, 5 de maio ou 5 de novembro, vice-versa? Também foi encontrado mais uma coisa relacionada aos números. No site da Academia de Defesa Civil, onde são treinados os funcionários do Ministério de Assuntos de Emergência da Rússia, encontramos algo assim. Abre aspas. Disciplina 23 barra 2. Organização da radiação e proteção química da população e territórios. O objetivo da disciplina é formar um especialista com preparação teórica e prática básica, capaz de resolver profissionalmente problemas relacionados com a implementação da proteção radiológica e química da população e áreas em emergências. Fecha aspas. Agora vamos para mais um detalhe. Você lembra da anomalia que foi mostrada anteriormente? Que se contraia e se expandia, esmagando tudo? Então, a anomalia pode estar nesse mapa. Já que podemos ver um caminhão similar que apareceu na cena anterior. Sem falar que ela se encontrava em um local repleto de árvores. Agora a pergunta que não quer calar. Quem pode ser o herói da zona? E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreva para ajudar no crescimento do canal. E também para não perder nada. Deixe seu comentário dizendo o que achou. Valeu e good hunting stalkers. E esse foi o vídeo pessoal.